Equilibrar a fome, a sede, a expectativa na linha fina que se tem para pisar. Sou conhecido como Eucalipto. Meu nome científico repete o popular, Eucaliptus SP. Sou uma árvore forte e vigorosa. Vim de um lugar distante, da Austrália. Fui trazido para o Brasil com um objetivo específico, a produção de madeira. Estou em quase tudo que você utiliza. Inicialmente, minha madeira foi usada nas estradas de ferro, como dormentes para sustentar os trilhos. Hoje, estou no papel, que você utiliza de muitas maneiras, todos os dias. Nas construções, estou no madeiramento e sirvo para a sustentação da sua casa. Também sou usado no mobiliário. Na siderurgia, ajuda a forjar o ferro, o aço, o alumínio. E assim, estou nos carros, nos celulares, nos eletrodomésticos. Sou útil na indústria de cosméticos, de saneantes e domissanitários, que usam a essência de Eucalipto. Ah, também estou na pizza, que é feita no forno a lenha. Fui trazida de longe e me adaptei aqui, prestando muitos serviços ambientais. Mas como não sou uma espécie nativa, meu plantio deve ser controlado. Equilibrar a fome e a sede, a expectativa, na linha fina que se tem para pisar. Sorrir sem medo, com a alma em carne viva. Alarga o peito, pra poder acomodar.